O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando a edição de hoje, dia 19 de julho de 2016, do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, a TV com alcance mundial. Vamos aos destaques da edição de hoje. Bateria de celular, vidros, carcaça de TV e monitor serão objetos recolhidos pela Associação de Catadores, a CARI. E o frio intenso em Itajubá estimula uma nova campanha de agasalho. E hoje, dia 19 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Futebol. Será que os torcedores sabem disso? Vamos conferir no Jornal de Itajubá, logo mais, daqui a pouco. E a partir de segunda-feira, materiais como bateria de celular, vidros, tubo de PVC, carcaça de TV e monitores de computadores serão recolhidos pela Associação de Catadores de Reciclagem Itajubense, a ACARI. O trabalho é inovador e conta com o apoio da Rede, instituição parceira da associação. Confira os detalhes na matéria a seguir. A nossa entrevista agora é com o Sr. Ademir Bernardo. Ele é diretor administrativo da ACARI, Associação de Catadores de Reciclagem Itajubense. Sr. Ademir, fale um pouco para nós a respeito da ACARI. A ACARI foi fundada no dia 13 de junho de 2011 e o nosso objetivo é agregar valor nos materiais de reciclado para que os catadores, que muita gente quer ser associado e tem a obrigação de ir até a associação. A ACARI, vendo isso, ela fez ao contrário. Ela formou a Associação Catadores Autônomos. Ela não tem a obrigação de ir todo dia no galpão. Quando der para encher o caminhão, o caminhão vai até a casa do associado, ele vem junto e acompanha a pesagem e a classificação de cada material. Ele tem o objetivo de receber aquele dinheiro antecipadamente ou após a comercialização. E nós também fazemos a comercialização via rede. Essa rede Sul-Sudoeste, que é patrocinada com o INSEA, a Danone Internacional, Movimento Nacional dos Catadores, que eles que procuram as indústrias, porque a rede é composta hoje de 23 associações e mais associações estão aderindo à rede. A Associação ACARI, a única aqui de Itajubá, que recebe o Bolsa Reciclagem via Centro Mineiro, que o recurso é passado da Pian, de três em três meses. No último trimestre de 2015, o governo pagou R$ 50,00 a tonelada. Então tem catador que pega de 8 a 10 toneladas no trimestre. Então já dá um dinheirinho bom, fora o que ele já recebe em cima da balança. Eu converso agora com o catador autônomo, Benício. Benício, no seu ponto de vista, qual a importância do seu trabalho? Ah, é a limpeza do meio ambiente que a gente faz para a cidade, né? Não é isso? Então, é que a população acha que a gente tem vergonha. Isso não é vergonha. É bom para a população mesmo, né? O que a gente faz ajudando a limpeza da cidade. E outra, esse é dinheiro que a gente está girando pelo giro da cidade também. Não é verdade? Então, o que você já conquistou com o seu trabalho? Ah, a casa que a gente tem foi feita com isso. Umas coisinhas, bicicleta. Eu já tive moto com esse dinheiro limpo também. Fale um pouco para nós sobre a rede. A rede hoje, Sul-Sudoeste, ela é composta de 23 associações. Tudo no DDD 035. Ela veio para ajudar na comercialização dos materiais reciclados, enfardados, que vão para... A rede faz o contato com a indústria. As próprias indústrias hoje estão procurando a rede. Vê o quantitativo de material que ela gera hoje mês. Então, hoje, nós somos compostos a rede. E a dona Maria, que é a diretora-presidente nossa, hoje ela ocupa o cargo de conselho fiscal, suplente lá. E ela tem a função de estar fiscalizando a rede. E a rede vem nos dar este apoio. E todo mês, de tudo que a gente vende, a gente repassa a rede 0,5% das vendas brutas. Na qual a função a rede, futuramente, ela vai ser uma base de... Todas as associações não vão passar a negociar direto. Ela vai mandar por... Tipo o Serra GESP. Manda tudo lá para a rede. Todo o material, ela tiverá aspanha 100 toneladas. Com 100 toneladas, ela liga na indústria, ela tem 100 toneladas. Então, vai ter um valor melhor. Então, essa é a função da rede. Ela vai centralizar a comercialização futuramente num ponto só. Todos nós produzimos, nós vamos andar nesse... Nesse galpão dela. E lá vai sair direto para a indústria. É o produto final que vai ser gerado. Se transformar em novos produtos. O telefone. Caso a pessoa tenha em casa, vidro, tubo de PVC de esgoto, bateria de celular, carcaço de televisão ou monitor, dentre os outros, papelão... E tudo em geral. Pode estar entrando em contato. Tá. Hoje, clágio, hoje... A única coisa que não se recicla hoje é o lixo orgânico, aquele da cozinha, né? Mas, mesmo assim, a dona de casa tem que tomar o cuidado de mandar... Quando você vê essa colinha lá do supermercado, usou ela, joga numa coisinha. Não. Esse plástico é totalmente, 100% reciclado. Então, é evitar jogar no meio do lixo úmido esse plástico que vem com as embalagens. E hoje o plástico está bem valorizado e leva centenas de anos para se decompor. Então, se alguém tiver esse material, é só solicitar a associação via telefone 998-26-9167 ou via e-mail acariadm-projeção.com.br E a gente vai fazer uma visita a ela. Léo de Carvalho, para o Jornal de Itajubá. Obrigado, Léo, pela reportagem. E esta matéria completa você encontrará disponível logo mais aqui na TV Itajubá. E esta semana começou registrando os menores temperaturas na cidade de Itajubá desde o início do inverno. E quando a temperatura cai, a solidariedade sobe, visto que uma característica do povo brasileiro é ser solidário. É o caso da campanha do agasalho promovida pela loja Abarateira. Confira a reportagem a seguir. Esta semana o frio foi intenso em Itajubá e região. Com isso, novas campanhas para arrecadação de agasalhos surgiram. Nós estamos na loja Abarateira e vamos conversar com o Marcelo Maurício. Ele é sócio proprietário e mantém aqui na loja Abarateira uma campanha. Marcelo, como surgiu a ideia? A ideia, na verdade, surgiu conversando com amigos. A gente tem um projeto na igreja chamado Projeto Geração para Cristo. A gente está fazendo uma grande área social. A gente está doando cobertor, fazendo algumas coisas. Eu juntei a ideia e falei assim, vamos colocar um ponto de coleta na loja e divulgar na rádio e tal, para poder expandir mais e a gente poder conseguir fazer esse projeto legal. E a gente está recebendo desde roupa infantil, cobertor, adredom, qualquer coisa. A gente está pegando sapatos. A gente tem um setor de distribuição. A gente seleciona certo o que vai fazer, o que vai dar. E pega cheio do ano. E a nossa base forte desse projeto, na verdade, é entregar sopão para um morador de rua. E a gente só aconselhou junto esse negócio da campanha do Agasalho. E a gente faz várias campanhas. A gente evangeliza, fala de Deus. A gente faz a área social, dando cabelo junto com o Black White, umas coisinhas. E tem feito bastante coisa. O surgimento foi nessa base que seguimos nessa campanha. Isso. É feito uma triagem, porque... Todo mundo... Tem gente que dá roupa infantil, roupa adulta, cobertor, um monte de coisa. A gente seleciona as pessoas que precisam mais e estamos entregando para elas, entendeu? A gente vê se necessita realmente. A gente está selecionando bastante as pessoas. Vamos sim. Ó, a barateira aqui se encontra em frente ao Mercado Municipal de Itajubá. Rua Veneza, São Vicente Paulo, número 25. O telefone para o contato é o 3622-7865. Tem o WhatsApp também, que é o 359-8878-2410. Aí, se quiser nos ajudar, ou mandar um recado, falar a uma pessoa que está precisando de ajuda, alguma coisa, possa falar pelo WhatsApp ou vir aqui na loja, a gente tenta ver e tenta ajudar. Marcos Aurélio, qual a sua opinião a respeito da campanha? Boa tarde, né? É um projeto que está sendo muito legal. O pessoal está aceitando bem. Todo mundo está passando, está contribuindo, não só com agasalho, com tênis, com cesta básica. Então, está sendo muito bacana. Eu acho que quem passar pela loja e ver esse projeto que nós estamos aderindo aí, eu acho que é bacana. Quem quiser participar também, pode vir aqui. Quem não conhece a loja, aproveita para vir conhecer a loja e participar dessa campanha, que é muito bacana a gente poder ajudar os próximos aí. Não, Gerardo, qual a opinião da senhora a respeito da campanha que está sendo feita pela loja? Não pode ser melhor, porque ainda mais nessa época de inverno, né? E eu acho que as pessoas vão precisar muito de agasalho. Então, eu acho que, se vocês colocarem agasalho, vai ser muito bacana. Aos interessados em estar fazendo a colaboração, fica o endereço. Avenida São Vicente de Paula, número 25, no bairro São Vicente, ao lado do Mercado Municipal. Ou, telefone 3622-7865. Léo de Carvalho, para o Jornal de Itajubá. E hoje, 19 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Futebol. A data é uma homenagem ao time mais antigo do país em atividade, o Esporte Clube Rio Grandense do Rio Grande do Sul, fundado no dia 19 de julho de 1900. A equipe do Jornal de Itajubá esteve nas ruas, conferindo se as pessoas conhecem esta data. Confira a seguir a reportagem. Hoje, dia 19 de julho, é o Dia Nacional do Futebol. A data é uma homenagem ao Esporte Clube do Rio Grande, do estado do Rio Grande do Sul. Taz, você gosta de futebol? Gosto. Qual é o seu time de coração? Palmeiras. Você sabe que dia é hoje, dia 19 de julho? Não. Não. Hoje é o Dia Nacional do Futebol. É, agora que eu estou sabendo. O Rio Rodrigo, você gosta de futebol? Ah, muito, né? O que você pode falar para nós dessa paixão sua? Ah, futebol, sem futebol, o mundo roda, né? O que você faz pelo futebol? Jogo, né? Qualquer coisa. Você sabe que dia é hoje? Mundial do futebol, eu acho, né? Um negócio assim. Hoje é o Dia Nacional do Futebol. É esse negócio assim. Você já estava sabendo? Ah, mais ou menos, né? Vim no Esporte. Matheus, você gosta de futebol? Gosto sim. O que você faz pelo seu time? O que você faz pelo futebol? Ó, pelo meu time eu não faço muita coisa, não. Eu torço, mas eu não sou muito fanático, não. Porque o meu time é meio ruim. Você sabe que dia é hoje? Dia 19 de julho? Não. Hoje é o Dia Nacional do Futebol. Você sabia? Bacana, não sabia, não. Marcos, você gosta de futebol? Muito. O que você faz pelo seu time? O que você faz pelo futebol? Assim, pelo meu time, assim, o time que eu atuo agora, assim, eu tenho com o time do Ratatá, que eu estou ajudando agora lá em Cariaçu, aqui no Amador, a gente vai disputar também. E o Paulinho Peixeiro lá da feira, a gente ajuda ele direto. E quero ver as criançadas também pelo futebol agora, né? Que seja melhor o futebol que tira as crianças das drogas, né? É o que precisamos, né? Você sabe que dia é hoje? Hoje deve ser o Dia Internacional do Futebol, pelo jeito. Hoje é o Dia Nacional do Futebol. Eu não sabia, estou sabendo através de você agora. E aí, que diferença faz para quem gosta de futebol? Eu acho que nada, porque todo dia é bom. Para mim, domingo sem futebol não é nada, entendeu? Então, para mim, todo dia é futebol, como eu gosto, né? Então, eu acho que futebol é tudo para a gente. Para mim é maravilhoso. Como atleticano que eu sou, né? Eu converso agora com o Daniel Senna. Senhor Daniel, o senhor gosta de futebol? Eu gosto de futebol, sou torcedor do Santos, na época do Pelé. O senhor sabe que dia é hoje, dia 19 de julho? Não, eu não sei que dia é hoje, não. Infelizmente, eu não sei. Hoje é o Dia Nacional do Futebol. Oh, que coisa boa. Quem sabe o Brasil vai melhorar em termos de futebol. José Michel, você gosta de futebol? Gosto. Qual é o seu time de coração e o que você faz por ele? Ah, eu torço São Paulo, mas dependendo da coisa, né? Alguma coisa dá para fazer, dependendo da coisa, não tem como. Eu tenho vontade de assistir o jogo São Paulo, mas, na verdade, é meio longe, né? A capital é meio complicado para a gente ir lá ver o jogo, mas eu torço São Paulo. Você sabe que dia é hoje? Hoje, terça. 19 de julho? É 19 de julho, é verdade. Hoje é o Dia Nacional do Futebol, você sabia? Não sabia. Thalita, você gosta de futebol? Ah, eu gosto de assistir, só. Você tem algum time em seu de coração? Gosto do Flamengo, família inteira. Hoje é 19 de julho, você sabe que data é comemorada hoje? Não. Hoje é o Dia Nacional do Futebol? Nossa, sabia disso não, vão saber. Então, parabéns pelo futebol brasileiro e continue sempre assim, né? Bom, com bastante gente treinada e que seja bem forte. Wilson, você gosta de futebol? Adoro. Qual é o seu time de coração? São Paulo Futebol Clube. Hoje, dia 19 de julho, você sabe o que é comemorado? Rapaz, não sei, viu? Hoje é o Dia Nacional do Futebol. Dia Nacional do Futebol? Nem eu sabia. Vamos deixar uma mensagem? Ah, vou deixar uma mensagem a todos aqueles que praticam bom futebol. que sempre pratiquem, nunca deixem de praticar, porque é um esporte que condiciona bem o corpo, a mente. E foi pelo futebol também hoje que eles estão tirando muitas pessoas, sabe, de certos caminhos errados. Então, o futebol foi uma prática esportiva bem relacionada hoje ao público, porque ela é do público, né? Muito feliz de saber que hoje é o dia do futebol, que eu pratico futebol três vezes por semana. Muito bom. Cleber, você gosta de futebol? Eu gosto. Gosto, sim. Sou flamenguista saudável, né? Porque os outros são doentes. Apesar do time não estar essas coisas, mas acompanho futebol desde 78 já. A primeira Copa que eu assisti foi 78. Hoje, 19 de julho, você sabe o que é comemorado? Pois é, não. Hoje é o dia nacional do futebol. Olha pra você ver. Eu vou falar uma frase de uma pessoa que eu vejo de vez em quando na TV, ele diz... Essa frase não é do Nelson Rodrigues, mas eu ouvi uma vez e guardei. Eu estou te falando que eu acompanho futebol desde 78. Mas é que é tanta coisa nesse país que futebol é um negócio assim, é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Então, não sabia mesmo que hoje era o dia. Quer deixar uma mensagem? Olha, por gostar tanto de futebol, eu vou falar um negócio também, é outra frase pronta também, mas eu vou te falar. Nós precisamos... Que bom que essa loucura pelo futebol virasse uma loucura pelo país, né? Que essa... Eu vejo as pessoas manifestando... Houve as manifestações, sim, mas não foi... Ainda foi um oba-oba, né? Que essa... Paixão pelo futebol vira uma paixão pelo país, né? Pra sair dessa... Dessa coisa que nós estamos vivendo, porque tá difícil. Ultimamente tá difícil. Mas... Por exemplo, agora nós temos aí a... A seleção olímpica. Nunca se conseguiu um ouro olímpico. Vamos ver se dessa vez, né? Roseli, você gosta de futebol? Mais ou menos. É, custa um pouco. Tem um time de coração? São Paulo. Hoje é 19 de julho, você sabe quem é comemorado? Não tô lembrando. Hoje é o dia nacional do futebol. Olha. Quer deixar uma mensagem? Eu amo meu time de coração, São Paulo. O Jornal de Itajubá conferiu que o brasileiro gosta de futebol. Entretanto, nem todos conhecem a data, dia 19 de julho. E pra quem pensa que a data vai estar passando em branco, não vai não. Lá em Rio Grande, hoje, na Associação Águia Branca, ocorrerá um evento. Léo de Carvalho, para o Jornal de Itajubá. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. E agora vamos falar sobre a economia. O dólar entrou esta manhã com queda de 0,16% a R$ 3,25. E o euro entrou com alta de 0,26% a R$ 3,63. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Que vai ser de sol, com algumas nuvens e não chove. As temperaturas variam com mínima de 8 graus e máxima de 23 graus. E neste momento aqui no estúdio está fazendo 15 graus. E a umidade relativa do ar está a 68%. E conforme está sendo divulgado, a TV Itajubá está renovada. Seguindo esta linha, você encontra em nossa página o Postbook. Essa sessão é direcionada a você, webespectador, e tem o objetivo de abrir um canal no qual você poderá postar vídeos, comentários, os anúncios, dentre outros assuntos de seu interesse. Explore os nossos novos recursos e deixe sua opinião. Você pode fazer o login através da sua conta Google ou criar uma conta exclusiva na nossa página. Basta clicar no botão entrar e seguir as instruções. Além desta facilidade, temos também um mecanismo de busca no qual você pode encontrar qualquer conteúdo com uma pesquisa rápida. A TV Itajubá é feita para vocês. Se encontrar alguma dificuldade, entre em contato através da opção Fale Conosco no novo menu da TV e deixe a sua opinião. E é isso aí, webespectadores da TV Itajubá. Chegamos ao final da edição de hoje do Jornal da Itajubá, aqui pela TV Itajubá, esta TV que é de alcance mundial. E para você, webespectador, que está assistindo pela primeira vez, deve estar perguntando como que pega a TV Itajubá. E eu lhe respondo, através do seu smartphone, através da sua smart TV, através do seu computador, você consegue pegar a TV Itajubá. Porque ela foi projetada exatamente para funcionar dentro dessa maior rede mundial de comunicação que nós chamamos de internet. Então, se você tem algum acesso à internet, com certeza você vai pegar a TV Itajubá. Como é que faz? Coloca lá www.tvitajubá.com.br E aí você vai acessar a TV Itajubá e uma série de programas que nós temos ao longo do dia. E também para você, empresário, que sempre está anunciando os seus produtos, os seus serviços, né, pode entrar em contato conosco através dos telefones 3621-4600 ou 3622-4772 ou ainda 999-861444. E o DDD é 35, para quem está fora da região sul de Minas. TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Boa noite. Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. E aí você vai acessar a TV Itajubá.